Oi minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Glorinha e hoje mais uma vez eu vim trazer um passo a passo de um procedimento que eu fiz aqui no meu salão, então se você é novo por aqui, se inscreva aqui no canal, já deixa um like nesse vídeo, me segue no Instagram e todas as dúvidas que você tiver e eu não explicar nesse vídeo, você pode deixar aqui nos comentários que eu respondo todo mundo, tá bom? Então vamos lá pro passo a passo de hoje. Gente, se vocês não se lembram, esse cabelo foi o cabelo mais difícil que eu já fiz, tem vídeo dele aqui no meu canal, eu acho que todas as vezes que eu retoquei o cabelo dela eu gravei aqui pra vocês e hoje mais uma vez eu vim retocar. Há 11 meses atrás eu fiz o cabelo mais difícil da minha vida, onde eu passei 7 horas de relógio fazendo esse cabelo. Todos os produtos que eu usei pra fazer a primeira vez, usei a segunda e agora é a terceira vez que eu estou retocando. Dentro de 11 meses é a terceira vez que eu estou fazendo o cabelo dela e fazendo o mesmo procedimento, só que agora eu vou fazer um truquezinho diferente, então você que é iniciante, já preste atenção porque é uma dica muito boa pra quando você vai retocar raiz de cabelo longo. Ainda tem alguns detalhes que eu tenho que explicar pra vocês a respeito disso, tá bom? Então vamos lá. Em primeiro lugar, olha aí como é que está o antes do cabelo dela. É um retoque de raiz mesmo, tá? Raizinha encaixada é o comprimento liso. Eu vou retocar com a Prolis da MyFill, que foi a progressiva que eu usei a primeira vez e até hoje uso nela. E do comprimento pras pontas eu vou usar o MyTox pra fazer esse procedimento. Aí você me diz sim, Glorinha, como assim? Eu recebi muitas perguntas no Instagram, me perguntando como era que eu fazia, quanto era que eu cobrava, por que que eu tava botando botox e se vai servir em todo cabelo, se pode fazer com tudo com até marca. Calma que eu vou responder nesse vídeo, tá bom? Olha só, gente. Como eu falei pra vocês, o cabelo dela foi o cabelo mais difícil que eu já fiz em toda minha vida, mas hoje em dia não é mais. Por quê? Porque eu estou só retocando a progressiva que eu faço nela, né? Que é a Prolis. Como todas as progressivas que eu tenho aqui no meu salão, são de alisamentos definitivos, tá? Então quando você faz um alisamento definitivo, ele não sai. Então ele fica cacheado na raizinha, mas nas pontas não sai, porque é um alisamento definitivo, como eu falei pra vocês. E todo procedimento que eu vou fazer nesse cabelo, você pode sim fazer com qualquer outra marca. Lembrando que eu nunca fiz com a progressiva de uma marca e um botox de outra, tá? Eu sempre faço com o botox e a progressiva da mesma marca, tá? Por que que eu tô fazendo esse procedimento assim? Porque, gente, o cabelo dela é muito comprido. E outra detalhe, tá? Eu falei que o cabelo dela foi o mais difícil que eu já fiz, mas hoje em dia não é mais. Porque além de ser só retoque, eu troquei de chapinha, né? Vocês sabem que agora eu trabalho com outra chapinha, eu trabalho com a Lise Supreme. E a Lise Supreme, além dela ser maior, mais larga, que dá pra eu conseguir pegar mais cabelo, ela é bem mais quente, tá bom, gente? Então tem toda a diferença. Tudo que você for fazer, todo procedimento, sempre vai ter diferença de produto, da linha que você tá usando. Tudo isso vai diferenciar. A mesma coisa que eu fiz, pode ser que não seja do mesmo jeito que você vai fazer. Você pode não ter o mesmo resultado se não tiver usando as mesmas coisas que eu estou, entendeu? Então é bom vocês prestar atenção nisso. Aí, o que que acontece? No caso dela, né, eu estou retocando a raiz e esse procedimento que eu tô fazendo, como eu falei, é exclusivo pra cabelo comprido. Por quê? Porque quando a gente tem o cabelo muito longo, ele tende sempre a ter as pontas mais ressecadas, mais porosas. Por quê? Porque no dia a dia, a gente trata bastante o cabelo. Porém, as pontas, ela sempre vai ficar mais frágil, porque o tratamento, quanto maior o cabelo vai ficando, os tratamentos que o nosso corpo mesmo libera, a oleosidade que o corpo libera pra poder tratar a fibra, ele demora mais a alcançar as pontas. Ele não consegue alcançar as pontas. Então, a tendência é, quanto maior foi ficando o cabelo, mais ressecado, ele tende a ter um comprimento. Como ela, ela até cuida muito bem do cabelo, tá, gente? Ela cuida muito bem do cabelo, mas acaba que sempre fica assim, ressecado, mais poroso. Então, por esse motivo, foi que eu optei por fazer essa técnica que eu tô dizendo pra vocês. Eu lavo o cabelo dela todinho com shampoo anti-resíduo, que é o passo 1 da progressiva da Prolis, que vocês já conhecem. Eu lavo ele todinho, lavo todo o cabelo com o shampoo anti-resíduo. Aí já vem aquela parte que eu falei pra vocês, o cabelo tá ressecado e eu lavei ele todinho de anti-resíduo. O que que eu fiz? Sequei a raiz pra aplicar a progressiva e nas pontas eu vim aplicando o Botox com ela ainda úmida. Por quê? Porque o Botox, ele tem química, tá? Não pensem que não tem, ele tem. Mas a ativação dessa química vai depender muito de como eu vou proceder o restante do passo a passo, né? Depois que eu lavei, vocês viram que eu vim aplicando. Aí, na raiz, eu aplico a progressiva do comprimento. Aonde eu peguei da progressiva pra baixo, eu passo o Botox, tá? Depois que eu faço isso, essa aplicação, eu deixo o tempo de ação igual. Eu deixo 40 minutos, eu sempre deixo esse tempo. Por isso que funciona pra mim. Se você tem o hábito de deixar a progressiva uma hora, uma hora e meia, é melhor você repensar aí em fazer essa técnica. Por que eu digo isso pra vocês? Porque se você for fazer Botox e deixar o tempo de ação de uma progressiva, esse cabelo pode chegar a ressecar. Por quê? Porque o Botox é como se fosse um tratamento. Mas ele tem química na compulsão, mas ele pede que deixe pouco tempo. Ele não pede que deixe muito, então você precisa tirar. Por que que eu quis dizer como um tratamento? Porque o tratamento, a hidratação, qualquer tratamento que você for usar, se você deixar mais do que o tempo que a marca manda, você sabe que esse cabelo pode danificar, né? Se você deixa uma hidratação muito tempo no cabelo, ele pode ressecar. Por quê? Porque é um tratamento, mas você não tem que deixar muito tempo, porque ele pode fazer o efeito contrário, tá bom? Então, bem assim é o Botox. Se você pretende deixar muito tempo a progressiva, que a progressiva ela pode ficar até uma hora e meia, né? Dependendo da marca que você tá usando. Então, se você for colocar de acordo com o tempo da progressiva, é melhor você fazer só a progressiva mesmo e não fazer dessa forma. E aí, tudo bem, né? Olhem só. Depois que eu botei, né? Apliquei o produto e deixei o tempo de ação, aí eu vim agora fazendo o enxágue de 100% do produto, que é o que vocês viram. E depois do enxágue eu vim escovando e agora eu vou pranchar esse cabelo. Aí, o que a gente faz? Olhem só. Eu tô pranchando bem a raiz. Lembrando que esse cabelo não tem coloração, mas ele sempre desbota, tá, gente? Porque ele é clarinho, mas quando você molha ele volta ao normal. Eu venho caprichando na raiz e não prancho o comprimento e pontas. Por quê? Porque quando você pega um Botox que você aplica no cabelo da sua cliente e não prancha, só escova, ele vai fazer o quê? A redução do volume, ele vai tirar o frizz e não vai transformar pra alisamento. Então, por isso que dá pra você fazer esse processo que eu acabei de ensinar pra vocês. Coloca o Botox como se você tivesse só tratando, repondo massa pra tirar o frizz daquele cabelo. Então, é bem assim eu venho fazendo. E quando é pra descer a prancha pra comprimento e pontas, eu desço somente uma vez, porque eu preciso alinhar essa fibra, né? Então, desse jeitinho eu faço, ó, tá vendo? Prancha bem a raiz e quando for descer pra comprimento e pontas, desce uma mecha mais grossa e também só uma vez. E assim eu vou fazendo em todo o cabelo. O cabelo dela fica muito brilhoso fazendo um procedimento assim. Eu escolhi hoje pra fazer, trazer essa dica pra vocês. Lembrando que todos os produtos que eu usei foi da MyFuse e o link pra vocês conhecerem essa marca. Tá tudo aqui na descrição, tá bom, gente? Todas as dúvidas que vocês tiverem em relação ao produto, é só falar com o pessoal da MyFuse que eles são muito assistentes. Eles respondem todos vocês, tá bom? Qualquer dúvida é só falar. E como vocês sempre me pedem que eu filme a partir da frente, quando as clientes deixam, eu filmo. Não falei pra vocês? Eu tanto filmei aplicando, mas aí na hora de emprochar quase que eu esqueço de filmar, porque eu tava muito entertida conversando com a cliente, porque a gente conversa demais. Principalmente... Eita, mas eu sou conversa, viu, gente? Aí agora vem na parte da frente, ó. Eu divido sempre o cabelo de orelha e a orelha e na frente eu divido no meio. Aí venho agora fazendo essa parte aí que vocês estão vendo, que é a parte da frente, a lateral da frente. Um lado eu já fiz, tô fazendo do outro. Venho pranchando, mecha por mecha, bem direitinho. Pega uma mecha... Olha só, gente, quando você for fazer procedimento assim, nem me perguntem quantas vezes eu prancho. Ah, por que que tu só passa duas vezes, três vezes? Gente, o cabelo é quem guia você. O cabelo é quem lhe mostra quantas vezes você deve passar, quantas vezes você deve fazer esse cabelo. É sempre o cabelo que vai lhe mostrar. Então, aprenda a identificar quando a mecha está selada pra você não precisar ficar perguntando em quantas vezes eu passo, quando é que eu paro, em qual temperatura, entendeu? Olha, esse aí foi o resultado final depois que eu pranchei o cabelo. Eu não disse pra vocês, ó, que ele ia ficar super brilhoso. Ela tava com as pontas muito secas, muito secas, pelo fato do cabelo ser muito comprido, a fibra, né, acaba que ficando mais porosa. E aí, depois que eu terminei de pranchar todo o cabelo, eu voltei pro lavatório e essa misturinha aí, ó, que eu vou fazer agora, eu vi no Instagram da MyFuse mesmo, ó. Eles misturando um pouquinho da hidrabrilho com o olhinho deles pra poder, que é um olhinho de girassol, pra poder fazer uma hidronutrição. Então, assim eu fiz pra finalizar. E essa dica fica pra vocês que, quando termina o procedimento de alisamento, não gosta daquele cheirinho que fica, né? Esse cheirinho que fica, um cheirinho de queimado, geralmente, esse cheiro só fica na primeira lavagem, gente. Se você souber neutralizar, ele não fica pra quando a cliente for lavar em casa, ela não vai sentir esse cheiro. Então, a dica que eu lhe dou é mole o cabelo no mesmo dia aí no seu salão. Mole no mesmo dia pra que você não tenha, não correr esse risco da sua cliente chegar em casa, molhar o cabelo e sentir aquele cheirinho, ou dela começar a suar. Fica ótimo. Escolhe aí uma máscara da sua preferência, uma máscara neutralizante, que tire esse cheiro de primeira, tá bom? E aí, eu não preciso deixar tempo de ação, mas se você quiser, pode deixar, tá bom? E eu sei que vocês me perguntam, Glorinha, é obrigatório molhar? E se eu não quiser molhar, eu não já tirei o produto? Não mole, gente, se você não quiser. Mas eu indico que mole pra você mostrar à sua cliente o resultado, pra você sair, deixar ela ir embora de consciência limpa de que você deu o resultado que ela queria. E olhem só o resultado final do cabelo da cliente, como ficou molhado. Vocês já sabem que o alisamento dela é incrível. E se você tem qualquer dúvida de como usar, de como fazer, é só dar uma olhadinha no site, fala com o pessoal da MyFill. Tem muitos vídeos meus aqui, a MyFill também tem um canal onde eles ensinam como você usar, como melhor usar os produtos. Então, fica a dica aí, tá bom? E eu vou finalizar só batendo o calor do secador e o resultado final vocês vão ver agora. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreva aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, me segue no Instagram e todas as dúvidas, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo todo mundo. E me digam o que você achou do resultado final desse cabelo. Um beijo e até o próximo vídeo!